Algumas semanas atrás o UFC anunciou oficialmente um importantíssimo duelo na categoria dos médios que seria disputado entre o ex-campeão Robert Whittaker e Paulo Borrachinha que acabou de disputar o cinturão contra o Israel Adesanya O combate foi marcado para o dia 17 de abril e dependendo ali do resultado poderia definir o próximo desafiante a disputar o título concorrendo, claro, com o desfecho da luta entre Darren Till e Marvin Vettori que vai acontecer no início do mesmo mês Mas agora tudo pode mudar, pois segundo informações do site MMA Fighting o brasileiro contraiu uma forte gripe e teve que ser retirado do combate contra o australiano Seu irmão Carlos relatou que o brasileiro havia contraído a Covid mas que logo depois de se recuperar, veio essa gripe em seguida e dessa forma ele não vai conseguir se preparar da maneira adequada para o combate Agora fica a dúvida se o UFC vai querer reagendar a luta ou se vai arranjar o substituto para o Whittaker A equipe do Borrachinha já constatou que pretendem adiar o combate para uma ou duas semanas depois Mas de qualquer forma, quem já levantou a mão para substituir o brasileiro e enfrentar o Robert Whittaker foi Kelvin Gastelon, que postou um gif em seu Twitter como se estivesse esperando a ligação do UFC para convocá-lo Mas se não arranjarem o substituto para o Whittaker ou a luta não ser reagendada eu acho que tudo pode mudar na categoria dos médios Pois ao meu ver, o duelo entre Till e Vettori ganha um peso a mais na discussão do próximo desafiante ao título Principalmente se o inglês vencer, afinal o próprio Adesanya confessou que deseja enfrentá-lo pois acha que seria um combate muito interessante na trocação Sem falar que o Adesanya já venceu tanto o Whittaker quanto o Borrachinha sem muitas dificuldades Ambos foram knockouts no segundo round E o campeão já deixou bem claro que quer enfrentar a carne nova não quer fazer revanche, principalmente contra adversários que ele já venceu com facilidade Na minha opinião, o Whittaker é o que mais merece o title shot Afinal, ele vem de uma sequência de duas vitórias e uma delas foi contra o próprio Darren Till Mas se ele não voltar a competir logo e o Till venceu o Vettori eu não duvido nada que ele possa acabar furando a fila e enfrentar o Adesanya Afinal, é o próprio campeão que está querendo enfrentá-lo Já no caso da vitória do Vettori, aquele papo de não querer revanche volta à tona Pois a Adesanya também já o venceu Foi uma luta bem acirrada, para falar a verdade Mas ainda assim, eu acho que não vai despertar o interesse no Adesanya em refazer essa luta E acho que o mesmo pode se dizer do UFC já que essa luta não seria muito rentável Mas nesse caso, já que as únicas duas opções seriam uma revanche contra Vettori ou uma revanche contra o Whittaker eu acho que o australiano acabaria sendo escolhido Principalmente por causa do mérito esportivo Afinal, ele é o primeiro do ranking e já eliminou boa parte da concorrência desde sua derrota para o próprio Adesanya Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer nessa categoria dos médios? Acham que a luta entre o Whittaker e Borrachinha vai ser reagendada? Ou será que vão seguir em frente e o Darren Till pode acabar furando a fila? Enfim, deixem aí seus comentários Sua opinião sobre o que vai acontecer agora em seguida que a gente pode debater um pouquinho aí depois do vídeo E esse é pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixem seu like, se inscrevam no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games Todos os links estão aqui na descrição Siga lá que eu estou postando conteúdo direto E esse é pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima E aí